Fala galerinha do YouTube, quem fala não sei que mano, eu tô com uma agência física, eu tô com a gente, não, é o Ezequiel, né, o canal, é, o Ezequiel, né, o Ezequiel, né, o Ezequiel, ó, aqui, o eu aqui, eu tô aqui, ó, e aí, o vídeo, o vídeo hoje vai ser reagindo a música, poxa, poxa, o clipe, né, sim, porque a música, Sai meio cagadinha, retorna, que você retornou aqui, retornou, galera, eu voltei aqui, né, mano, vamos aqui, ó, rapaz, futebol adão, mano, eu tinha, eu tinha que xingar, esse Matheus regola, olha aí, fez um coração todo errado, Tudo bugado? Onde se viu, o coração tem rabo, galera. Oxi! Onde se viu, o coração tem rabo. Nossa, vão ter que, ó, vão ter, tem que dar o crédito de idiota, de burrice. Sabe, vão ter que xingar esse cara, ô, burrice. Meu Deus! Nossa! Aita! Oh, eu tô com fome. Mano, não, antes eu ia beber assim, poxa, poxa, não tinha batido, agora tem hora só. E por que não me nota, como eu queria que você me desse? Oxi, olha o cabelo do cara. Pior que o meu. Não grita muito, cara. Ô, parece que deu errado um negócio ali, cara. Aham. Eu acho que ele foi passar um creme ali e não deu certo, né? É, foi se enxugar bem na hora, senhora, e pronta. E o cabelo nem tá fazendo cabelo aqui, o Rambo. Ó, e esse é o crush dela. Nossa, senhora. Ó o crush. Poxa, não. Isso, ela gosta do cabelo de cabelo aqui, o Rambo. Olá, poxa, crush, estou te idolatrando suas fotos do Instagram. Todas tô salvando, eu te vejo na rola. Olha, tu viu aquela hora? Ela fez um coração tudo certo, tu viu? Eu fiz tudo assim, ó. Vamos, eu não tô falando de fazer um vídeo, cara. Dane-se, também. Nossa, tu viu o iPhone dela? Ah, é que as minhas ficam chato. O iPhone Plus. Ah, tá o branco. Não, não, não. Essa porra que ando atrás. Peraí, cara, não, não faz assim, minha. Essa porra que é atrás aqui. Olha a cara que ela faz. Ah, tá preocupada. Tá preocupada. Cadê ele? Não se foi. Olha aí. Ah, cadê ele? Eu fui perder o crush. E na realidade, mas que verdade fria. Fico me dedicando, querendo um beijo seu. Mas é tão difícil de você ser meu celular. Vibrou, o coração disparou. Infelizmente, não foi você quem chamou. Estou obcecada, não sei o que fazer. Diz que dez coisas que eu penso, nove são só em você. O jeito é bem isso. O que ela canta. O jeito é bem isso. Ele nunca vai te tinta bom. Achei uma música melhor. O suquinho de laranja. O suquinho. Olha, mostra aí, rapaz. Ah, não tá focando lá, rapaz. Não, é aqui, ó. Não, tá focando. O suquinho de maracujá. O suquinho de maracujá. É, eu tava focando também. Ele tá focando, eu tô focando. Olha aí, rapaz. Tá, vamos voltar pro vídeo. Tá, vai. Olha, ela tem que tá doendo com ela lá. Tô dizendo que eu sou trouxa, mas eu vou fazer o quê? Seu onda, eu não queria ser assim. Não sei o que aconteceu, mas quando você chegou, meu coração te escolheu. Já tive alguns crushes de pôr da padaria, ou da sala de aula. Amigo da minha prima, mas com você foi tão diferente. Eu bloqueei os contadinhos e você não me foca. Eu não agi, por que não me nota? Como eu queria que você me desse bola. Poxa, cara, no meio do vídeo. Ai, bota lá, bota lá. Sabe qual é a diferença entre você e o cubo mágico? É que o cubo mágico... Manão, sabe o que eu... Qual é a diferença entre você e o cubo? Olha a cara de bruxa! Se transformou! Ô, cara, tu viu uma coisa que aí não parece ela naquela parte? Qual? Olha só que esquisita que ela tá, cara. Ela tá muito engraçada! Não parece ela, velho. Não parece. Não deve ser ela. Escreve no comentário quem acha que parece ela e quem acha que não parece. Comenta aí nos comentários. Eu acho que não parece. Ó, e teu belo, sabe a diferença de um cubo mágico numa pessoa? Cubo mágico é só... E muitas coisas. Galera, tá bom? Escreve aí no comentário quem acha que parece ela e quem acha que não parece. Tá bom? Eu acho que não parece. Mas agora, agora tá parecendo ela. Agora tá parecendo a... Viu? É uma cara diferente dela. É... É outra... Aquela era outra pessoa. Agora é, tá com cara de bruxa. Cai na... Como eu queria que você me desse bola. Poxa, eu entendo. Te dou, dando as tuas fotos no Instagram. Todas tuas tampas. Como é que ele vai arrancar uma bola dele e vai te dar, né, cara? Pensa numa coisa dessa. O quê? Poxa, como eu queria que você me desse bola. Ah, vai arrancar... Ah! Vai arrancar uma bola dele e vai dar pra ti. Não, ou então vai dar uma bola pra... Então ele vai ter que ir lá na loja e comprar uma bola pra ela e dar ali. E aí eu disse assim... E aí a gente disse... Pronto, eu tô te dando bola. Ah, pronto, eu te dei bola. Mas fica na frente, caramba. Já. Deixa eu ver. Vamos? Com as fotos do Instagram, todas tão salvando. Acabou... Ô! A mulher tava dormindo. Deixa no finalzinho, deixa até o finalzinho, cara. Ô, a mulher tava dormindo. As amigas acordaram, olha a cara que ela fez, galera. Nossa, mano. Ela tava dormindo. Ô, que meu vídeo não vi lá. Tá, continua o vídeo. Nossa, que cara estranha mesmo. A mulher tá com cara de atis. Terminou. Tá, quem gostou, se inscreve no canal. E é isso aí, galera. Não, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder mais meu vídeo. Deixa o likezão, explode o like, galera. Ai, galera. E você falou? Ai, galera, comente aí. Se vocês acham que é ou não é aquela... Como é? Nix Vieira. Ou se é outra... Se é outra. Valeu e fui. Tá aí, ó. Fui. Tchau, tchau. Você é o que? Tá bem, foi. Deixa assim, rapaz. É nóis aqui, é nosso canal. Aqui, ó. Ó, olha só. A gente podia deixar... Ó, a gente vai deixar aí, ó, galera. Acho que a gente... Ó, vamos botar aí, ó. No final ali, like ali. No finalzinho. Que a gente vai botar. Caramba aí, a gente ainda tá gravando, seu idiota. Valeu e fui.